Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Bom vídeo de hoje de abertura de sacola com lançamento de perfumaria que a gente ama da nossa marca amada, Boticário. É aquela marca assim que ou a gente ama ou a gente odeia, né? Fala a verdade. Eu confesso que eu amo e odeio também como qualquer outra consumidora e revendedora, mas ultimamente os lançamentos do Boticário têm me chamado muita atenção. Então eu acho que até vocês começaram a perceber que eu tenho comprado mais Boticário nos últimos tempos. Não é a marca que eu mais vendo, mas é uma marca que o pessoal procura muito, sempre tem procura. Então acaba que é necessário a gente ter em estoque esses produtos, porque vira e mexe tem alguém procurando, né? Gente, é um pedido muito pequeno, muito, muito pequeno. Só queria mostrar pra vocês mesmo e não deixar passar em branco, tá? Se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento do canal. Nós estamos quase chegando aos 10 mil inscritos. Eu tô muito animada, eu tô muito feliz. Eu comentei lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, é arroba consultoria.camilamayra, que assim que eu bater os 10 mil inscritos aqui no YouTube, vai ter algo em comemoração muito legal. Assim, muito legal mesmo. Não é sorteio, tá? É algo muito mais legal que o sorteio, que eu acho que vai ajudar muito vocês. Vou ver se logo, logo eu posto lá no Instagram o que que é. Então me sigam lá pra vocês não perderem, tá? O link do meu Instagram fica aqui no primeiro comentário fixado. É só você clicar aqui e ele já te manda direto lá pro meu perfil, tá? E se você quiser comprar qualquer desses produtos comigo, eu tenho uma lojinha online na Shopee, que te dá até 40 reais de desconto no frete. Os meus preços são sensacionais, vale muito a pena, sei lá, dar uma olhada, tá bom? O link também fica aqui no primeiro comentário fixado. Então vamos lá, gente. Como sempre, né, a parte boa do Boticário são as sacolas. Então aqui temos sacolas que vieram. Veio papel de seda também, que legal que eles mandaram sem precisar pedir. Veio a amostrinha do novo Malbec, o Malbec Bleu. Vamos ver? Fiquei... Tô curiosa pra sentir o cheiro dele. Só de longe, porque eu não quero misturar meu olfato, porque tem um lançamento ali que eu tô muito querendo. Esse pedido, na verdade, gente, é um pedido só pra aproveitar os lançamentos, pra conhecer os lançamentos, trazer aqui pra vocês também. E também... Já falo sobre o Malbec, peraí. E também porque às vezes vem cliente aqui querendo conhecer os lançamentos, né? Tem muito cliente que vem aqui na loja só querendo conhecer os lançamentos. Então eu gosto de ter, pelo menos se eu não tiver a pronta entrega, ter o demonstrador que a pessoa conhece e aí ela pode fazer o pedido. Mesmo eu não trabalhando com pedido, só trabalhando com pronta entrega, às vezes essa é uma estratégia que eu utilizo pra chamar a atenção do cliente, tá? Gente, Malbec... Deixa eu ver se fala algumas notas dele aqui. Frescor marcante para o coração amadeirado do Malbec. É isso mesmo. Ele é amadeirado, mas ao mesmo tempo ele tem uma leve nuance, assim... Ele lembra até... Lembra! Lembra! Um pouquinho do Kayak da Latour, assim... E aí ele vem com esse fundo amadeirado dele característico do Malbec. Muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Ele é lançamento do ciclo 4, se eu não me engano. Acho que é. Meu brinde por essa compra foi um desodorante do Quasar. E eu acho que eu nem tinha nada do Quasar, então... Que bom! Nossa! Aqui tem mais amostrinha do Malbec Bleu. Eu comprei um hidratante do Dream Cell de baunilha, porque eu estou viciada nesse Body Splash. Eu não consigo ficar sem mais. Esse Body Splash eu tenho usado... Tá lacrado, eu tô sentindo o cheiro. Todos os dias, então eu não resisti e aproveitei. Eu queria muito comprar os outros Body Splashes pra completar minha coleção, mas eu escolhi os lançamentos, né? A gente tem que escolher o que a gente quer, né? E aí eu escolhi os lançamentos pra conseguir trazer mais novidades aqui pra vocês também e para as minhas clientes. Aqui tem os três perfumes do Intense. Eu não vou abrir agora, porque eu quero mostrar pra vocês o outro lançamento. Tem muito lançamento, né? Então eu tive que escolher qual pegar. Aqui tem o Ups. O Intense, o Ups, o Boom e o Gloss. São os três, olha que lindos. E aí eu quero trazer eles em vídeo separado pra vocês, tá? Mas já ouviu falar muito bem, parece que sim, que eles são muito gostosos. Então, logo, logo eu trago resenha pra vocês desses três perfumes, tá? E por último, mas não menos importante, gente. Gente, que embalagem mais maravilhosa! Olha isso! Glamour Fever. Eu comprei quatro. Três, quatro. Um pra minha pessoa, com certeza. E três para a pronta entrega. Inclusive, já está disponível lá na minha lojinha da Shopee, tá? Muito mais barato que no site da própria Boticário. Então, aproveite. Vamos ver o que fala aqui desse perfume. Glamour Fever acredita que com a intenção, toda mulher pode ficar glamourosa. E basta adicionar um toque do atemporal animal print para trazer estilo próprio e singularidade na sua produção. Por isso, eu trouxe o acorde da Orquídea Pink Leopard, né? Seria leoparda rosa. Uma flor com pétalas aveludadas e desenhos únicos que lembram a pele da onça. Vista-se dessa fragrância envolvente. Aqui fala que ele é um floral amadeirado. Vamos lá. Se eu já tiver as notas dele... Deixa eu ver na revista. Eu tenho uma revista aqui. Deixa eu pegar para ver o que fala na revista. Pera aí. Olha que linda que está a revista. Eu acho que essa aqui é a Pink Leopard, né? Que é a... Nem sei se é assim que fala, tá? Que é a flor que dá a base para esse lançamento de perfumaria. Vamos ver. Ele é o mais intenso dos glamours. Ó, ele está aqui na ponta. O glamour figure, tá vendo? É o mais intenso. É o mais intenso. E bom, é o que a gente tem de informação. Não fala as notas aqui. Mas eu já... Eu vou procurar na internet e aí eu deixo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro assim, a caixinha... Olha o barulho. Ela é toda texturizada. Ó, deu para ver, né? Eu gosto de sentir na caixinha. Ai! Gente, olha que perfume mais lindo! Lindo, lindo, lindo. Todo o degradê, ele vai aqui do transparente para essa cor âmbar. Aqui, ó, no detalhe também tem esse toque âmbar. E aqui, vem com uma roupinha de leopardo. Eu vou espirrar aqui na minha pele. Apesar de eu já estar com o perfume, eu vou espirrar bem de levezinho para ver qual que é a desse lançamento aqui maravilhoso. Gente, saída floral. Um floral envolvente, gostoso. Acredito que seja, né, dessa nota, porque realmente é uma nota que eu não conheço. É um floral diferente para mim. E aí, de fundo, você... Eu acho que ele tem âmbar, tá? Eu acho que eu sinto um toque âmbarado nele. Um fundo quente, um fundo sofisticado. Eu passei só um pouquinho, né? Vocês perceberam. Eu acho que se você aplicar mais, ele vai ficar ainda mais com esse toque, esse fundo mais quente no perfume. Eu achei ele bem doce, por ser um perfume amadeirado. Eu esperava aquele fundo bem fechado, né? Mas não, achei ele docinho na medida, tá? Eu não classificaria ele como um perfume amadeirado, porque eu não senti nota de madeira nele. Senti, sim, a nota floral, que é essa nota. Uma nota muito envolvente, muito gostosa. Não é um floral enjoativo. É um floral que traz uma leveza para o perfume, mas ao mesmo tempo deixa ele marcante também. Muito gostoso. E de fundo tem esse leve toque, e tem esse toque doce, mas não é um doce enjoativo, não é baunilha, não sinto baunilha. Mas é um fundo adoscado que tem no perfume que deixa ele mais... Pela roupagem vocês já imaginam, né? Deixa o perfume envolvente, sensual, presente, marcante. Muito gostoso. Amanhã, hoje não porque eu tô de perfume, mas amanhã com certeza eu vou usar essa belezinha e conto mais pra vocês depois, tá bom? Bom, gente, esse foi o meu pedido. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já conheceu o Glamour Fever, ou se você já testou algum lançamento da Lintense, que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo, fique com Deus e tchau! Tchau! Tchau!